Canal Fabinho do Índio O seu canal de entretenimento O que ia acontecer e a gente não ia no Brasil de jeito nenhum Vocês deram essa moral pra gente E aí, um dia eu fui lá no ensaio do Holodun Que eu curtia muito Holodun, o compadre já morava lá no Pelurinho Na quebrada, na quebrada Aí eu ia ver o ensaio do Holodun que eu tava com o compadre Aí tomando um cavrinho, um cravinho Aí tava um dia que eu vi um cara chegando, quebrando tudo Bonito e gostoso E esse cara vim descobrir que ele realmente teria um sucesso Teria um legado assim, muito bacana Um tinha mais Aí convidei ele e ele foi dançar com a gente Eu tô falando desse irmão, desse amigo que começou tudo com a gente Recebam de braços abertos com muitas palmas Edson Jack Nego Jack Jack, Jack O negro mais bonito da Bahia Te amo Sinti Jack Tudo começou com ele Isso Ela tem uma história Que ele era fã do chan, do geraçamba Ele pagava pra poder curtir o nosso show É verdade E hoje ele fez Eu agora vou receber pra dançar Muito bacana, muito bacana Meu filhado Ô Jack Muito emocionado com você Muito emocionado Muito emocionado de verdade Obrigado, viu? Mais um chão chão Alô, alô É o chão chão É o chão chão É que a noca não passou dessa menina Eu sei que é seu tom Eu sei que é sua cena Chegou lá na Bahia Viu seu corpo cabrado Mas quem não foi a dancinha Olha a dancinha, a dancinha Ei, tchau Alô, em seu Ei, tchau Alô, em seu Vai, nega Ei, tchau Alô, em seu Ei, tchau Alô, em seu 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 Desça comigo assim Descreva a turma do vício da cara preta Pra poder me ajudar Em um concurso dentro da roda de samba Onde eu tinha Tinha baiana americana e cariqueira Dividir todo lugar Sensacional Mas a gatinha esconde nela Checa que só pega pra samba Co pega, tchaca, leva, tchaca, botar, tchaca, brujo, tchaca Pássua Pássua E tchequinha, amiga Checa, tchaca, tchaca Checa! O boete é a cabeça da Pega no compasso, não faço desse menino Eu sei que é seu corpo, eu sei que é sua cena Chega lá na barriga do seu corpo Minha nozinha, minha nozinha Amor, amor, liga pra mim é pra comprar Três, três, quatro, um, para o dia Rá, tchô, vô, tchô Rá, tchô, vô, tchô, vô, tchô Rá, tchô, vô, tchô Detinha com o nascimento Disga-tú-la, tô quiçô, na cara pra cá Cá, baculhá É o bobo-xul, dentro da roda, dissor o meu dia Eu sei que é meu dia, eu sei que é meu dia Diz que é meu dia, eu sei que é meu dia Tchô, vem, tua, vem, tua Manaká, tchê, esconde-te-te-te-te-te-te-te-te-te-e-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL VEM COMIGO A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL VEM COMIGO A CIDADE NO BRASIL 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 Chegamos no Rio de Janeiro E neguinho de dia Que maluquice é essa aí? É verdade As pessoas fechavam as portas pra gente É bom vocês saberem disso O que nós passamos Quando nós começamos Muito preconceito Muita homofobia O Tchan sofreu muito pra chegar lá E nós chegamos Nós abrimos o espaço E todas as bandas de pagode Hoje que estão aí Fazendo seus sucessos Tem que respeitar essa zorra aqui Tem que respeitar Respeite quem pode chegar Onde nós chegamos Porque se o Tchan não chegasse lá Com esse negão Com Carla Pérez Com Débora Brasil Com ele, com o padre Com a banda que nós temos Ninguém Hoje não teria esse pagode hoje aí Até de facharia que neguinho faz É verdade Tem quem goste Não tenho nada contra Mas o nosso espaço Que nós conquistamos Há 30 anos E que estamos até hoje É porque nós fizemos Com respeito Para as famílias Para os amigos Boa porrada Respeite Quem pode chegar Aonde a gente chegou Isso Estamos ficando velhos Estamos descendo a ladeira Com o pé no freio Velho é o mundo Mas Uma coisa é certa Se não fizer direito Vai ficar pelo meio do caminho Não vai para lugar nenhum Só vai passar até Aracaju Até ali Até ali Jack, Jack Gente Bate palma para esse fenômeno Edson Jacaré Obrigado Obrigado, meu lindo Obrigado Obrigado Te amo Te amo Te amo do fundo do coração Nós te amamos Meu filhado Meu filhado Esse é o recado Valeu Valeu Jack, Jack É isso aí Desculpa O desabafo Mas Eu tinha de falar isso hoje Depois de 30 anos Desculpem Eu tenho de falar isso hoje Eu tenho de falar isso hoje Eu tenho de falar isso hoje